O que é o cristianismo? Uma pergunta fácil aqui Voltemos evangelho.com Coloca lá na busca suicídio Tem ótimos artigos sobre isso Diferente de algumas posições e meio extremistas No meio evangelical A pergunta só para repetir o pessoal é Como a fé cristã Ela responde ou lida com Questões como depressão e suicídio Um colega Eu sou de uma revista Eu sou de uma teologia brasileira E um colega chamado Juan de Paulo Eu cubro um texto muito bom Acho que uns dois anos atrás Quando dois passores se suicidaram em sequência Ok? Só pergunta específica demais Vou tentar ser um pouco mais genérico Ok? Geralmente Nossa postura com suicídio É comandada por pressupostos católicos Ok? Lembra que no catolicismo o suicídio Ele não é enterrado em Campo Santo Ele é enterrado fora do Campo Santo E muitas das nossas pressuposições E presunções contra o suicídio Têm esse ponto de vista Então, em linhas gerais O suicídio é uma tentação Para cristãos germinos também E na história Alguns cristãos germinos Chegavam ao suicídio por N razões Não só por depressão Por exemplo Na Segunda Guerra Mundial Um homem Um major-general alemão Chamado Henning von Treschkov Ele estava envolvido Num plano para matar Hitler E o plano deu errado E rapidamente Todas as pessoas envolvidas Pelo menos os principais oficiais Envolvidos naquele plano para matar Hitler Que eram uluteranos ou católicos Foram presos Ele estava no fronte russo E ele sabia que se ele fosse torturado Ele entregaria vários outros colegas dele Então, ele pega um jipe Se dirige para a linha de frente Beba a granada Ele vai para o meio da floresta Deixa o ordenança dele no jipe Ele se ajoelha Ele tira o pino da granada Se dobra sobre a granada E a granada explode E ele morre na hora Então, geralmente Nossa tendência é dizer Ah, ele não era crente Ele não era convertido de anuíno Mas eu falei há pouco Que a nossa entrada na vida cristã É um ato divino E nesse ato Deus nos declara justos Deus nos redime por meio de Cristo Nosso pecado foi propiciado E muitas vezes Quando nós vamos debater Essa questão do suicídio A nossa tendência é dizer A pessoa nos arrependeu Teve um arrependimento útil Por isso ela não vai para o céu Mas espera aí Se ela é cristã Ela já foi justificada Ela já foi redimida E o seu pecado Todo o seu pecado Foi propiciado E expiado por Cristo na cruz Como é que ela não vai para o céu? Nós podemos falar de sanção Tecnicamente o que sanção faz É o que em ética A gente chama de suicídio heroico E ele é contado entre os heróis da fé Já o suicídio de Saul Não São atitudes ou ações distintas Um ele tira a sua própria vida Para decapitar uma liderança política O outro tira a sua vida Porque já foi reprovado por Deus Não há mais o que fazer É um ato de desespero final Então Eu entendo que a gente tem que ter muita cautela Quando a gente lida com esse ponto Eu vou contar uma experiência minha pastoral No meu primeiro ministério A gente tinha uma senhora na igreja Rica E que ela trabalhou na parte de educação Do Rio de Janeiro Muito dura Mas que ela se converteu E se converteu de forma genuina E ela se tornou uma pessoa completamente diferente Só que ela precisava ser dedicada Ela tinha que ter acompanhamento o tempo todo Se não era filha Havia pessoas da igreja para ajudá-la Mas num único fim de semana Ela não teve acompanhamento E ela pulou do terceiro andar do prédio dela Depois de 72 horas sem ser medicada E aí, como é que lida-se com isso? Simplesmente diz Ela perdeu a salvação Ela não era crente de amenda É muito fácil esse tipo de abordagem Que não é nem uma abordagem protestante Distintamente reformada ou bíblica Para nós, a salvação já foi inaugurada no passado E Deus vai nos sustentando Mas algumas vezes, por contingências outras A gente vai enfrentar provações Que também são físicas e são químicas E elas estão além, muitas vezes, da nossa própria ação Então, o que a gente precisa é identificar pessoas que estão sendo tentadas Estão lutando com esse tipo de problema Criar redes de apoio para elas Mas lembrar que se essas redes de apoio falham A gente não pode ser sério em condená-las ao inferno O que muitas vezes acontece no nosso meio Por uma má compreensão do ato inicial da nossa salvação Do que Cristo fez lá atrás para a gente E que introduziu a gente em vida nova E, do outro lado, eu acho muito curioso Se a gente for falar que há gradações de pecado Alguns pecados que são mais chocantes para Deus do que outros Isso está na Confissão mais sinistra A maior parte da gente vai ficar chateado Não, não pode Todo pecado é igual Não há pecadinho, não há pecadão É o nosso discurso típico protestante Mas, então, se esse é o nosso discurso típico protestante Porque uma pessoa que chega ao suicídio E uma pessoa que chega a essa posição Uma pessoa que perdeu toda a alegria em si mesma Toda a esperança Ela chega a uma situação muito dramática Porque ela, então, perdeu a salvação Se todo pecado é igual perante Deus É uma questão só para colocar aqui Mas eu acho que falta um pouco de tato e compaixão da gente Quando a gente lida com isso Além de uma estrutura realmente bíblica Do que é a salvação Não sei se, Augusto Eu acho que todos nós temos que concordar Que suicídio nunca, nunca Deveria ser a saída E que se Deus proíbe que nós Um dos pecados proibidos no mandamento Não matarás Interpretado pela Constituição de Fé de Westminster Ele diz que esse pecado proíbe que a gente Não somente tire a vida dos outros Mas que tire a nossa própria Então o suicídio Ele seria pecado É pecado o suicídio Todavia ele não é o pecado sem perdão O único pecado sem perdão Que tem na Bíblia É a blasfêmia contra o Espírito Santo E provavelmente esse pecado Não é cometido por alguém que é crente Então pode acontecer Por todos esses fatores que o Franklin falou Pressões externas Problemas psicológicos Problemas existenciais Que um crente no momento de fraqueza No momento de fraqueza Ele ceda E ele então veja Tirar a sua própria vida Como sendo a única forma De ele escapar Da angústia Da depressão Das trevas Em que ele está passando Naquele momento E ele vai e comete esse hábito É pecaminoso De fato é Mas não será isso Que haverá de separar Da graça de Deus E do perdão Que é dado em Cristo Jesus Ele concordo totalmente Com o que o Franklin falou Se a nossa salvação Vai depender De na hora da nossa morte A gente ter colocado em dia Todos os nossos pecados Então pouca gente vai escapar Pouca gente vai escapar Pouca gente vai escapar Então a pessoa que cometeu O suicídio Que atentou contra a própria vida De fato pecou Quebrou o mandamento Não matarás Mas isso não A impedirá De entrar No gozo Da vida eterna Porque a salvação É dada Pela graça de Deus E nada pode Nos separar disso Se eu estiver Numa rodovia Brigando com minha mulher Discutindo com ela Brigando feio com ela E de repente Nós temos um acidente E morremos ali Naquele momento Sem termos tido A oportunidade De nos reconciliar Não vai ser isso Que vai impedir Da gente entrar Na vida eterna É claro que a gente vai entrar Batendo um no outro Vai chegar Chega com fumaça Porque é pela graça E pela misericórdia de Deus Um ponto aqui Que eu queria Pastorar o seguinte A tendência de quem fica É se sentir culpado Geralmente a pessoa Que chega a um ato desse Ela não faz isso Como tipo de vingança Contra quem ficou vivo Mas ela chega A um nível tal De desesperança De tristeza Que ela Assim É a forma dela Interromper Esse ciclo de dor Mas infelizmente Quem fica vivo Tem que ajuntar os cargos E também Nós falhamos Quando a gente Nossa igreja Além de não ter um olhar Compassivo Para essa situação A gente não tem Uma rede de apoio Para apoiar Aqueles parentes Que ficam Que tem que carregar Sequelas Onde nós erramos Podiam ser feito diferente E pra mim Esse é o conforto Da soberania Divina Que mesmo Em situações Duras como essa Talvez daqui a algum tempo Deus esteja usando você Para ajudar pessoas Nessa mesma situação A remediar E retornar Numa situação Talvez que ela possa Tomar uma posição Parecida Que o seu irmão Fez Paulo fala isso De Sina Coríntios Que Deus leva a gente A situações duras Para a gente ser ministrado E aprender Como ministrar Outras pessoas Ele sabe Deus não ajuda você A ter um ministério Nessa área Mas não se sinta A culpada Infelizmente Não tem como Programar isso Antecipar isso Infelizmente Às vezes Uma única brecha Numa rede de apoio Leva pessoas A essa situação E aqui Deixa eu deixar claro Eu vejo gente Infelizmente A mentalidade São franco Com vocês Muito boba Ah, você dizer isso Você vai abrir Possibilidade Para outras pessoas Fazerem isso Não tem nada a ver A questão é ser claro É botar as cartas Na mesa Nós não somos Católicos A gente não fica Atualizando O perdão dos pecados Momento após momento Não Nossos pecados Já foram perdoados Em Cristo Lembra de Miqueia Nossos pecados Fomos lançados Mais para o fundo Do abismo Eles não suscitam Mais ir em Deus Porque eles foram propiciados Ponto Acabou O que a gente tem que saber Com essas informações É como lidar com casos assim Chama compassiva Misericordiosa Bondosa Ponto Não, eu ia só dizer isso mesmo Que o fato de que a gente Olha para o suicídio Dessa forma Como foi falado aqui Como não sendo Pecado sem perdão Isso a gente deve Colocar de uma forma Cuidadosa Para não Parecer que a gente Está dizendo Para você que está Desesperado Angustiado Em trevas E assim Que o suicídio É a solução Para os seus problemas Porque não é Você vai deixar para trás Gente que vai levar Marca Culpa Angústia O resto da vida E é pecado É pecado Não é o pecado Sem perdão Mas não está certo Não é dessa maneira Que Deus deseja Que você resolva Seus problemas E suas dificuldades Então Só para dizer isso aqui Ninguém está encorajando Deus nos guarde E se você está aqui Com algum pensamento suicida E eu não quero supor Que aqui ninguém pense isso É bem possível Que vários de vocês Tenham depressões E pensamentos suicidas Não se isole A pior coisa Que você pode fazer É se isolar Procure ajuda Do seu pastor De um irmão na fé Procure ajuda A igreja É importante Para isso Próxima pergunta Próxima pergunta